Eu me prostro diante de Ti e com lá em paz Te adoro, Senhor. O meu coração está enfermo de amor e há um anseio ardente por Ti. Eu não posso viver sem Tua presença. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus, preservando a unidade do Espírito. Porque Cristo em Sua carne desfez a inimizade e de ambos os povos fez um. Celebremos a unidade que foi feita lá na cruz pela morte. Restaura o meu coração Pra que dele flua uma pura canção Para Ti Amado Senhor E no romance de amor viveremos Sou Teu e pra sempre Tu és meu Deus eterno Meu Salvador Tu és meu amado Valeu-me o Senhor Oh, mercê sem igual Sou feliz Graças dou a Jesus Sou feliz Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou Sua vida Ele pensava em Ti Ele pensava em mim Ele pensava em nós Eu entro em Tua presença Senhor Amáveis são os Teus tabernáculos Por Teu puro sangue Desveste o caminho Porto a graça Porto a graça agora Posso adorar Quero contemplar Tua face de glória Derramar meu coração E adorar a Ti Com minhas lágrimas Lavar os Teus pés Senhor E beijar os Teus pés Por toda a eternidade Santo Fizeste aqui Tua tenda E chamaste a Israel Um povo que escolheste Para achegar-se a Ti Tu queres que o Teu povo Te conheça Senhor E mover-te com poder Neste lugar Fica a vontade entre nós Queremos ouvir Tua voz Leva-nos além do santo lugar É um povo vem de louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre Ardente louvor Ensina-me a me amar Mesmo quando só há ódio Ao meu redor Ensina-me a dar Mesmo quando não há nada A receber Ensina-me a aceitar Tudo o que tens preparado Para mim Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados Castigados em Jesus Mostra o caminho Mostra o caminho da Tua cruz Ensina-me a morrer Por Ti, Jesus Posso viver Para mim mesmo Onde um dia eu vi